Olá, muito bom dia! Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer para você uma palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus vai falar com você grandemente nesta manhã de hoje para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Senhor, creio que se você está aqui hoje é porque o nosso Deus te chamou para este lugar para fazer a diferença na sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Estou muito feliz porque você está aqui comigo, você está orando. Nós temos que ter um propósito, querido, nas nossas vidas. Pois é, muitas vezes nós pedimos para Deus, nós clamamos a Deus, mas tem muitas pessoas que não têm propósito na vida. Não tem um propósito. E nós temos que ter um propósito de estar constantemente buscando a Deus. De estar constantemente buscando a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele ouve mais os seus justos. Deus, Ele ouve mais os justos. Não é que Deus, Ele não ouve o ímpio. Deus, Ele ouve o ímpio. E não é que Deus, Ele faz acepção de pessoa. Não é nada disso. Mas se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que está sempre clamando a Deus, se você é uma pessoa que está sempre buscando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, se você é uma pessoa que está sempre ali buscando os mandamentos de Deus, aleluias. Se você fizer tudo isso, vai se cumprir aquela palavra que está no livro de Tiago 5,16. Aleluia. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pois é, querido. Se você cumprir a palavra de Deus, a sua oração, ela tem poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Então vamos crer em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Mas antes da gente começar a falar dessa palavra, a orar, eu quero pedir você, que está aqui hoje em nome de Jesus Cristo, para você deixar aqui o seu pedido de oração. Deixa o seu pedido de oração em nome de Jesus Cristo, logo aqui embaixo nos comentários. Se você tiver também uma pessoa que você queira que nós oremos pela vida dela, deixa também em nome de Jesus Cristo, o nome da pessoa aqui nos comentários. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua casa. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já vou pedir também a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai se inscrever, você vai acionar as notificações, depois você vai acionar ali o sininho e a opção todas, da mesma forma que está aparecendo aqui na tela para você em nome de Jesus Cristo. Clica na opção todas, porque assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Faça isso em nome de Jesus Cristo e entre num propósito, num propósito de buscar sempre a palavra do nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, o propósito que eu tenho hoje no meu coração é de nós orarmos, fazermos essa oração para que Deus possa socorrer o nosso lar. A Bíblia diz, querido, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E eu estou focando muito nessa coisa da família. Estou focando muito na família porque o inimigo vai sempre focar nisso também, sempre na nossa família. Ele vai sempre tentar destruir a nossa família. Ele sabe, querido, que a base da família é muito forte. E ele sabe também que foi Deus que criou a família. Foi o próprio Deus que criou a família. Então, o inimigo, ele sabe onde ele tem que agir. E muitas vezes ele age, querido, nas nossas vidas e nós, muitas vezes, ficamos vacilando. Não vigiamos de certas coisas. E a gente precisa orar, pedir para Deus, em nome de Jesus Cristo, guardar a nossa casa, a nossa família. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que quando perde a família, quando se separa, ou é um filho que está nas drogas, ou é um marido que está no alcoolismo, ou é esposa que, de repente, está desviada, está na prostituição, ou briga demais. Quando existe um desequilíbrio na família, muitas das vezes a pessoa que é um servo de Deus, que é uma pessoa de Deus, que busca a palavra de Deus, muitas das vezes ela fica desequilibrada. Muitas vezes ela também fica desequilibrada. Muitas vezes ela fica sem chão. E o inimigo, ele sabe como agir. Muitas vezes o que ele não sabe, é que nós servimos um Deus que é infinitamente poderoso. Muitas vezes, querido, o que ele esquece, é que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Que nós servimos um Deus, querido, que pode tudo, que pode o impossível. Só que muitas vezes o inimigo, ele coloca na sua mente que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas o meu Deus, ele manda eu vir aqui te dizer, aleluia, que as coisas vão acontecer sim na sua vida, porque você está no caminho certo. E a palavra de Deus diz que o caminho é Jesus Cristo. Foi ele mesmo quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, aleluia, a não ser por mim. Continue no caminho em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos orar em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Ele. A Bíblia diz no livro de Jeremias, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Amado Deus Eterno Pai, eu já quero, meu Deus, te agradecer em nome de Jesus Cristo por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, te buscando, te adorando, te bendizendo em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor agora, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha honrar-se, meu Pai. Ouvisse, meu Deus, a oração dos teus filhos a qual estão comigo, meu Pai, aqui nesta manhã de hoje, buscando a tua presença, buscando-se, meu Pai, algo que venha da parte do Senhor. Muitas vezes, Senhor meu Deus, muitos estão aqui, se o meu Pai, orando, mas com o seu coração, se o meu Pai, triste. Quem sabe se o meu Pai, uma lágrima caindo dos teus olhos. Aliás, se o meu Deus, a lágrima, ela não cai simplesmente. Ela escorre, se o meu Pai, no seu rosto, trilhando-se, meu Pai, um caminho, nos mostrando-se, meu Pai, algo. E muitas vezes, ó Pai, os teus filhos estão aqui comigo dessa forma, chorando, clamando ao Senhor, pedindo, meu Pai, uma resposta, se o meu Pai, e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque esse canal, se o meu Pai, é um canal de bênção, é o canal, se o meu Pai, que vem trazer resposta para os seus filhos. Pai maravilhoso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha ouvir, se o meu Pai, a oração dos teus filhos, que o Senhor venha, se o meu Pai, em nome de Jesus, entrar com providência, nos nomes, a qual serão colocados aqui nos comentários. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se o meu Pai, ouve, se o meu Pai, esta oração, pessoas, se o meu Pai, que estão com lares destruídos, pessoas, se o meu Pai, que estão pedindo, meu Pai, uma oração a Deus, de um socorro no seu lar, porque o marido está na prostituição, ou porque o marido, se o meu Pai, está no adultério, não está, se o meu Pai, conseguindo, quem sabe, um emprego, as coisas estão desequilibradas, está, se o meu Pai, de uma forma, se o meu Pai, e no alcoolismo, a qual está atrapalhando o relacionamento com a esposa, quem sabe, se o meu Pai, uma violência doméstica, eu não sei o que está acontecendo, se o meu Pai, mas tu sabe de todas as coisas, o Senhor conhece, se o meu Pai, o oculto, se o meu Pai, o que está escondido, muitas das vezes, se o meu Deus, os teus filhos estão dando risada, mas é somente por fora, ninguém sabe, se o meu Pai, o que eles estão passando por dentro, quem sabe, se o meu Deus, é o filho, Senhor meu Pai, que está no caminho das drogas, ou está no caminho da rebeldia, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entra com providência nessas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Deus amado, quem sabe, meu Deus, é um problema financeiro, Senhor meu Pai, que está trazendo, Senhor meu Deus, desespero nessa família, desespero nessa casa, abre-se, meu Pai, as portas, em nome de Jesus Cristo, sim, Senhor meu Deus, Deus meu Pai, porque nós sabemos que um casamento, a qual está com problema financeiro, também fica um casamento abalado, Pai maravilhoso, eu te peço, em nome de Jesus, joga por terra toda obra satânica, toda obra de macumbaria, joga por terra, Senhor meu Deus, tudo que não provém de Ti, Satanás, meu Pai, já está dando risada, já está acreditando, Senhor meu Pai, que os Teus filhos não vão mais vencer, não vão, Senhor meu Pai, mais prosperar, mas o Senhor está conosco, meu Pai, e eu creio que neste dia maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, os Teus filhos não estão aqui por acaso, o Senhor irá trazer uma resposta para as Suas vidas, em nome de Jesus Cristo, o Senhor irá trazer uma resposta para as Suas causas, para a glória do nome do Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ouça meu Deus as nossas orações, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe, Senhor meu Pai, sair daqui sem uma resposta, e que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor meu Deus e meu Pai, nós Te bendizemos, ó Pai, Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, de estarmos aqui, ó Pai, Te bendizendo, Te adorando, em nome de Jesus Cristo, crendo, meu Pai, num propósito, ó Deus, de estar buscando a Tua palavra, de estar buscando o Teu milagre, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha abençoar, querido, a Sua vida grandemente, eu creio que Deus está entrando com providência na Sua vida, na Sua causa, na Sua família, em nome de Jesus Cristo, você terá uma família próspera, uma família abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém? Amanhã estaremos aqui novamente, com mais uma oração, mais uma palavra para a Sua vida, em nome de Jesus Cristo, eu vou te aguardar aqui, em nome de Jesus, para que nós possamos orar junto, entrar no mesmo propósito de estar buscando o Senhor, amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.